Pela estrada eu vou cantar, sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Pela estrada eu vou cantar, sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Eu sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Pela estrada eu vou cantar, sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Pela estrada eu vou cantar, sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Eu sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Eu sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Eu sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Pela estrada eu vou cantar, sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Pela estrada eu vou cantar, sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Pela estrada eu vou cantar, sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Pela estrada eu vou cantar, sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Pela estrada eu vou cantar, sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Pela estrada eu vou cantar, sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Eu vou cantar, sou um príncipe cavaleiro solitário, trabalhando sem orar. Tosta!